Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeo pra vocês Dessa vez eu vou aqui com os gêmeos O último killer que lançou aí no DBD, tá bom? Que lançou há pouquinho, acho que um mês por aí, velho, já tem mó tempão Mas ele é o último killer que lançou aí, tá bom? Como eu sempre falei pra você, falava nas lives, ele não achou que ele é muito forte não E continuou não achando, porém, ele é um killer muito legal de jogar De assistir alguém jogando jogar com ele, porque ele é bem divertido, porque ele tem uma mecânica muito diferenciada Porém, não é tão forte, você pode acabar se ferrando com ele Mas eu vou tentar fazer com que ele fique muito bom nesse vídeo, vocês vão ver, mano E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha aí, que eu decidi trazer pra vocês Eu acredito que seja uma das melhores builds, se não é a melhor build pra ele que funciona muito bem Todos esses perks nela, mano, neles, sei lá, velho E essa build consiste no... Barbecue em Chile, toda vez que engancho o survival, eu vou esquentar pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos E ganho 25% de stack a cada survival diferente que engancho No total de 100%, então eu consigo o dobro de build points E uma vantagem muito boa na gameplay Aqui eu vou com o Bamboozle, que eu pulo a janela 15% mais rápido e ela fica bloqueada por 16 segundos, tá bom, mano? Então, como a Charlotte, que não é o Vitinho, né? A Charlotte, ela não tem nenhum poder, tá ligado? Então, ela se ferra muito em Looping, então é meio que obrigada a pegar o Vitinho muitas das vezes Mas quando você quer ficar com a Charlotte, então é bom ter o Bamboozle pra poder counterar o Looping Pelo menos um pouco mais, porque ela basicamente não tem poder nenhum nela em si Aí é complicado, né, velho? Aí por isso que eu tô usando o Bamboozle Aqui eu vou com o Deerstalker, tá bom? Que basicamente é um perk que eu acho que eu nunca usei aqui no canal Se eu usei foi... é, eu já usei sim, mas foram muito poucas vezes Basicamente eu consigo ver quem tá no chão, se eu tiver pelo menos 36 metros dessa pessoa Porque, por exemplo, eu tô com a Charlotte lá num lugar tranquilo Daí eu vou e ativo o Vitinho, o Charlotte vai ficar lá longe E o Vitinho vai lá do outro lado do mapa pra poder pegar o cara Ele vai derrubar o cara e tu não pode pegar, só vai com o Vitinho Então eu vou ter que voltar pra Charlotte e ir lá até o outro lado do mapa pra pegar o cara, tá ligado? É, isso é bem chato, então Pra facilitar isso um pouco eu vou usar o Deerstalker pra poder pelo menos saber onde o cara tá de fato Porque o cara pode rastreadar pra muito longe até eu chegar lá Então esse perkzinho funciona muito bem nela, velho, neles, cês vão ver, mano E aqui eu vou com o Corrupt Intervention, tá bom? Que quando começa a partida, três geradores são escolhidos aleatoriamente pelo mapa E eles ficam bloqueados por dois minutos, tá bom? Então é bom pra counteragem em rush, como ela é aquela fraca de questão de presença de mapa Então é bom ter esse perkzinho pra dar aquela counteragem, aquela segurada na partida Fechou, mano? Aqui eu vou com o Stay, o Biscuit, que diminui o cooldown do ataque do Vitinho Tá bom, então eu volto mais rápido Então é um addonzinho legal de usar Um dos que eu mais gostei de usar E aqui eu vou com o Toysword pra aumentar o carregamento Pra diminuir o tempo do carregamento do Vitinho Tá ligado? Que, cê sabe, quando ele vai dar o dashzinho, ele tem uma barrinha que carrega Então, esse addon faz o que a barrinha carrega mais rápido Então, acho interessante pra pegar os caras mais de surpresa Fechou, mano? Então é isso, gente Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Gêmeo no Coltar O mapa é pequeno, é bom pra ele É bom ser o mapa pequeno pra esse killer Porque quanto menor, melhor, né, velho Derrubar os caras com o Vitinho Longe, porém vai estar perto ainda A menina já correu pra lá, caramba Eu nem tinha visto ela correndo, velho Como é que ela saiu daqui, mano? Será que era sprint? Não sei, eu fingi que eu vou falar Vou voltar aqui E agora eu vou pular aqui com o bambuzo Que bambuzo Is a God Park, man Não, ela não caiu nisso, não Agora eu vou pular pra cá Não sei, será que eu consigo? Não, não vou conseguir, não, droga Eu vou dar a volta por aqui, então Que ela não conseguiria abrir a janela Nice pra caralho, só Bora Já pegamos o primeiro hitzinho aqui Já vou ativar o Vitinho nela Já vou com o Vitinho nela, velho Sem mais enrolações, mano Vamos enrolar, não Complicado são essas janelas aqui, né, velho Complicado são essas janelas Como é que eu vou fazer? Simplesmente não tem como, mano Olha lá Só ela me chutar Tipo, não tem o que fazer ali com o Vitinho, tá ligado? Por isso que eu acho ele um killer fraco, mano Porque, sei lá Não tem muito, velho Em várias situações Não tem muito o que você fazer com o Vitinho, tá ligado? Aí é meio complicado, né? Mas ok Já acabaram o gen lá Tem gente aqui em cima já fazendo o gen também Já vão acabar dois giradores E acabou de começar a partida Mas ok, né? Vem cá, amiguinha Tem sprint, tem sprint Ainda é obsessão Porém eu tô sem vida best Então tamo safe Ok, amiguinha Pessoal, bora Ritizão nela Eu vou sem o Vitinho ainda Porque nessa zona aqui Já vira a bosta que é, né, mano? Se o Vitinho pelo menos pudesse quebrar a porta, né? Quebrar a parede seria bom E palete também, com certeza, né, velho? Bom, aqui eu tô com o bambu Então é só eu pular bem rapidinho aqui Beleza Aqui não tem palete Aquela ali eu não quebrei também, né? Ela vai pular Aqui vai ser um looping um pouquinho extenso Mas eu pego ela aqui Suave Nossa, achei que eu tinha errado, velho Na moral Carai, velho Não sei como isso pegou, mano Cê tá doido? Só bora Ai, eu tomei um gerador pra lá Meu Deus Tinha que ter focado no gerador, mano Mas, meu Deus Foi tão rápido Eu nem esperava que fossem fazer assim tão rápido, mano Ó, o Kayfangzinha Beleza Agora já tem duas pessoas ali naquele gerador Eu vou dar um hit em uma delas Depois eu vou usar o Vitinho Pra alguma coisa There we go Uh, meu Deus do céu Não conseguiu acabar, velho Que milagre é esse, mano? Mas já tava quase acabando também Esse e o lá de cima, velho Começou agora E já quase tomei três geradores, mano Eu vou ligar o Vitinho pra cá mesmo Vou ficar por aqui, velho Será que já vão salvar a mina lá? O Vitinho podia, sei lá Trancar o gerador em alguma coisa assim Pra ser um pouco mais útil esse killer Que é meio complicado, né? Será que já vão voltar? Já voltaram Beleza, eu vou grudar o Vitinho nela Ela não consegue fazer o gerador com o Vitinho grudado nela Isso é bom pra caralho pra mim Vou dar outro chutinho aqui, então Talvez o Pop seja bom usar nela Depois eu vou usar mais o Pop Pra ver se vai me ajudar mais, velho Não sei Não sei se só o Corrupt vai tancar o Gen Husky Que esse aqui ele recebe, tá ligado? É triste, mano Beleza Tristicezinho, né, amigui Anota tudo aí mesmo de tomorrow, né, mano Ela vai pra check Eu não vou nela Eu vou na feng aqui Ok Não vale a pena comprar uma moto de machetes na check Sendo que Essa aqui ele não me ajuda em nada, na verdade Eu posso pegar o Vitinho de volta Porém eu não vou fazer isso ainda Eu como batendo nela Eu já consigo pegar Então tá suave Tá vendo? Batei nela O Vitinho já voltou pra mim Beleza Vamos lá Enganchadinha nela Só bora Ver se voltaram pro gerador ou não Vamos ver Eu chutei o gerador, né Vamos ver se voltaram Não voltaram ainda Isso é bom pra mim Eu vou ligar o Vitinho nessa mina aqui, vai É mais fácil de pegar ela Só bora Eles vão salvar aquela outra mina ali agora Beleza Ela se healou por completo Ela tava machucada de propósito Pode crer Triste vida Se pá que eles já vão querer correr pra esse gerador aqui Então eu tenho que me ligar Eita, apertei sem querer o botão do hit Eu sou uma lenda, velho Se pá que eu vou nessa feng Não, não vou na feng não Eu vou Eu vou subir aqui Porque o cara com certeza vai estar aqui em cima Pra fazer o gerador Sabia, mano Tá aqui, ó Poripá Poripá, amiguinha Beleza Hitzão Só bora Vou pular aqui com o bambu Pra bloquear logo E ninguém conseguir mais usar Eu não sei se eu uso o Vitinho nessa mina agora ou não Eu fingi que eu vou quebrar aqui Ela fingi que eu ia pular Eu sabia Agora ela realmente pulou Ela vai ficar aqui pulando? Sabia que agora ela ia só reto mesmo E acabaram aquele gerador lá, né? Não, não foi aquele não Acabou aqui de cima Meu Deus, velho Quebrar essa parede aqui então E acabaram aquele lá agora Meu Deus do céu, velho Vamos ter que voar aqui, mano Você tá louco, velho Que que é isso, mano? Bom, só bora Vou enganchar ela aqui então Perfeito Perfeito, mano Eu vi uma menda correndo pra cá Vou subir aqui pra ver se eu consigo Pegar um free hit nela Ela tá aqui atrás, então provavelmente Tudo bom, amiguinha? Já era machucado Agora eu vou usar o Vitinho A pegar essa fang Só bora Corre Vitinho, corre Vitinho Corre Vitinho, corre Vitinho Corre Vitinho, corre Vitinho Ele podia pelo menos quebrar a porta Já ia facilitar, mano Mas ok Nice Porque tem lugar que se você não quebrar a porta Você não vai pegar o cara nunca com ele Tá ligado? Então um buffzinho bom poderia ser esse, né? Mas ok, vai Os caras aqui, pode crer Já vou ligar Já vou botar o Vitinho nela Perfeito Agora vamos correr aqui Vamos dar uma liginha no gancho Se não tiver ninguém A gente vai lá no chão mesmo Vamos pegar o cara do chão Será que rila? Não rila não Não rila não Nice Vitinho voltou pra mim Vou pegar essa mina aqui então Se pá que vão rila Já vão salvar essa mina aqui Por causa do struggle Então já vou vir aqui direto, véi Eu sei que eles vão salvar Porque senão não adianta É, se pá que eles vão conseguir Vamos ver Bater nela E... Conseguimos Nice Nice pra caralho Só bora, véi Agora eu vou ligar o Vitinho Não, não vou ligar o Vitinho ainda não Porque... Essa janela aqui é uma bosta Tem que quebrar essa parede aqui Ok, a fang aqui do nada Eu achei que... Caramba, véi Falei, cara As minas se transformaram, mano Que isso, véi Mas ok Vou bater nessa fang aqui então Ela já tá com o BT mesmo Então ela cai com certeza Beleza Agora eu não sei se eu ativo o Vitinho A mina tá aqui em cima Eu vou ativar o Vitinho nela aqui em cima então Só bora There we go, there we go Beleza Derruba essa mina aqui Perfeito Agora eu vou voltar lá no gancho Volta, 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 volta Volta, volta, volta Já vai salvar esse pá Será que eu consigo bater nela Antes de salvar Não, elas salvaram Pode que ela pode ter me chutado Mas ela não lembrou Agora que ela lembrou já é tarde E GG, mano Carai, véi Você tá doido Olha o que eu tive que fazer Pra ganhar isso aqui, mano Meu Deus, véi Esse jogo é muito tenso, mano Mas calma aí que ainda Alguém pode ter DS ainda Vamos ver Unbreakable também Então Nada acabou, mano Você tá doido Olha o... Tipo O esforço tem que fazer Pra ganhar uma partida, mano Meu Deus do céu, véi Inacrebilável, mano Essa mina nova aqui Vai ter BT, pô Tá parada Vou pegar ela Sei nem se era Que tava no gancho Vamos ver, vamos ver Tá, DS não... Ih, o Vichy não vai me deixar enganchar Acredita nisso? Vocês acreditam nisso? Que o Vichy não vai me deixar enganchar, irmão Ó, tá de sacanagem, né Vou pôr esse herói Tipo Ah, mané Tá, se alguém levantar Usa DS alguma coisa Eu volto aí, véi Ah, e é por isso que é bom usar Dear Stalker Nesse killerzinho É muito relângue, véi Ok, bora lá Bora lá, velho Vambora Então é o seguinte Esse perkzinho Que é o Corrupt Tá vendo que tem Três geradores ali brancos Então é neles que eu tenho que ir Tá vendo? Porque tem gente que nasce Os caras sempre nascem Por volta desses geradores Tá ligado? Até pro perk funcionar bem Então É só a gente ir lá A gente não pode ficar querendo Patrulhar já os geradores Que estão desbloqueados Logo de cara A gente tem que ir nos Que estão bloqueados Pra poder já encontrar uma chase O mais rápido possível Tá ligado, mano? E o cara, pelo visto Ele é o The Flash, irmão Caramba, que que é isso, véi? O cara tá muito rápido, mano Cê tá doido Essa linha, mano Speedhacker, irmão Speedhack Bom, temos um bambuzo aqui A gente já consegue Mais de game nela Aqui dá o bait da janela Mas dá pra perceber isso rápido Se tu entender bem do jogo Ok Agora vamos atrás dela Deixa eu ver se ela vai pra janela Vai pular de novo Ela pulou e foi reto mesmo Ok Então ela vai querer pegar Aquela parte ali da frente Então vamos vir nessa mina aqui Que aqui é a free hit, véi Vamos vir nessa mina, então Que aquela Nia não ia pegar tão cedo Ela tá no looping muito bom ali Então eu prefiro Sair da chase E agora eu vou ativar o Vitinho Pra pegar essa mina aqui Só bora Poderia ativar o Vitinho Pra pegar a Nia também, né? Mas ela ia pro lugar meio ruim Essa aqui já foi pro lugar melhor Dead Hards Não, eu sabia que eu ia errar, véi Eu sempre erro Pelo menos uma Ninguém merece Eu sou um deus, mano Mas eu sei pra onde ela foi Beleza, agora eu pego ela Pena que o Vitinho ia morrer Porque eu fiquei preso na janela Obrigado, viu, jogo Muito obrigado mesmo, viu, jogo Isso é maravilhoso Agora com o Dio Stock A gente vê exatamente onde ela tá Ok Essa mina aqui tá fazendo o que, véi? Olha o da réu É que ela tava abrindo o barro Na hora que ela foi abrir Eu cheguei Ela não conseguiu sair a tempo A lenda viva, véi Bom, ok Aqui já são Dois ganchinhos É, dois ganchinhos A gente pegou olhando certo, né? Dois ganchinhos aqui free, né? A não ser que a Ania seja do lado Na vela da luz Que eu não duvido é nada, na verdade Que eu não duvido é... Ó Olha, meu Deus Foi na vela da luz mesmo Que isso, mano? Essa mina só pode ter Oregon Alive, véi Olha lá, mano Ela tem três Oregon Alive Só pode, véi Vou cortar por aqui Que ela não consegue pegar a janela Com Dead Hards Ok Perfeito Já facilitou a minha vida aqui Entrando no armário É só pegar ela E já enganchar agora Darry go, mano Pelo menos ela foi rilada Nós conseguimos Pegar ela bem rapidinho Nice, véi Caramba, véi Que impressionante Que velocidade daquilo, véi Você tá doido, mano? Bom, tem um cara aqui já Por aqui Ele vai salvar a menina A menina A menina Bom, eu não vi É, salvou a menina mesmo Pode crer Ah, mas caguei Eu vou nos caras daqui mesmo Cadê, meu irmão Não tem ninguém aqui machucado, né? Eu vou pra lá voltar aqui no Moonwalk Só vi essa mina Cadê a outra que salvou aqui agora? Que rilou? Ah, tá aqui, ó É ele que eu quero No caso é um Ash, né? Não é uma menina Ah, pular? Pulou, nice Eu fingi que ia reto Pra ele poder realmente pular, tá ligado? Agora é a play de bambuzo, né? Fili que eu ia pra lá E volta pra cá Oh, yeah E aqui ele tá morto Porque não tem como ele pular a sua janela Muito menos a outra, né, véi? Beleza, já Agora eu fiz que eu vou pegar Porque tem gente com lanterna espertinha, né? Olha lá Os 15 survivors vieram salvar, véi Cê tá maluco, filho Não dá não, irmão Fili que eu vou pegar Eu vou ligar o Vitinho, vai Vou ligar o Vitinho e vou nela Vou derrubar ela Vitinho é super rápido Não tem como ela escapar do meu Vitinho, não, mano There we go Pena aqui, né? Eu poderia derrubar essa mina também Mas o Vitinho ficou preso de novo na janela Deixa eu consertar isso, véi Sei lá, sei lá Tipo Meio zoado Bom, já rilaram Já rilaram o B Eu vou só pegar essa mina aqui, então, véi Já rilaram o B Em dois segundos também Com certeza eles estão com o Yorga na live, véi Com certeza, mano Ok, vamos enganchar ela aqui, então A outra engraçadinha vem pra cá, né? A espertinha, né, mano? Engraçado Eu pulei a janela achando que ela pudesse ter pulado a check aqui Mas, pelo visto, não, mano Ela tá aqui, mania, pode crer Ela tá bloqueada Eu vou ter que pular Vou pular aqui, vai Vamos ver se ela vai cair Vai, vai cair Caiu nisso Nice Ou não A gente pega o hit Não, não pegamos, nice Bom, ela vai pegar Ela vai salvar a mina, então, aqui na minha cara mesmo O que é burrice Que eu consigo um free hit nela Não tem por que ela salvar Ela podia só ir embora e deixar outro salvar Mas, ok, vai E ela machucada Eu vou usar o Vitinho aqui, mano E agora é hora do relug Agora é hora do relug Ah! Beleza Vamos bater na linha aqui, então Eu dei de cara no barril, velho Eu sou um deus, mano Nórdico, velho Não vou mais errar, não Fiquem tranquilos Fiquem tranquilos que a gente não vai mais errar, não Se errar, vocês podem me chamar de Pipo Não, não É brincadeira Não me chama de Pipo, não Eu tô falando sério Não é pra me chamar de Pipo Não é pra me chamar de Pipo Oi, é Tudo bom? Ó, não é pra me chamar de Pipo Senão eu vou dar banho, hein Ah! Calma Calma, será que eu já vai relar a mina aqui? Já quis relar, ok Hora do relug, né, mano Eu falei, hora do relug Tá, agora vamos Sossegar um pouquinho Pra não acabar com a partida agora também Eu quero que ela dure um pouquinho mais Bom Vou pegar a Nia, então Porque ela tá bem mais relada que viral E Ela não tava no gancho por agora Então a gente vai pegar ela, mano Tem um ganchinho aqui? Tem Nice pra caralho, velho Só bora Essa mina aqui já morre Então eu vou dar uma chancezinha pra ela E vou pegar essa Yui Que a Yui eu não cheguei nem a enganchar ainda Essa mina Eu acho que não Com a certeza que não E será que o outro tá de lanterna aqui? Não tá, não Ela foi só salvar lá mesmo Chutaram o meu Vitinho, mano Caralho Já vou ativar ele de novo Geral tá machucado A gente só aproveita, mano E esse perk serve muito bem, mano Caramba Nossa, ainda pegou a Nice, velho Ela usou o Dead Hard Já vamos salvar ela aqui, já? Não, não vamos salvar, não Eu vou pegar essa linha aqui, então, velho Ela vai ter DS Mas vou pegar Fazer o quê? Se ela não tiver, ela morre Ok Eu quero ativar meu Vitinho, mano Quero pegar ela com o Vitinho Não quero pegar ela com a Charlotte Véi, com a Charlotte não tem graça, irmão Eita, já foi mais um gerador ali, filho Tem que cuidar Eu vou ficar dando chance Acabo perdendo, tá vendo? Fico dando chance pros outros Aqui é beitado Nice pra caralho Agora eu vou voltar lá no gancho Porque eles vão estar salvando Ou é? Eu vou voltar pra Deixar uma pressãozinha maior de mapa aqui, né, velho? Porque Beleza Vou derrubar ela Agora quem salvou ela? Sanguinho, 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 sanguinho Sanguinho, sanguinho Tô te ouvindo, tô te ouvindo, tô te ouvindo, miguinha Beleza, já derrubo ela aqui Nice pra caralho Agora eu vou voltar pra cá É... Ah, não vou voltar não Vou só pegar a Hermina mesmo, então Vou pegar essa Yui aqui agora Ah, tem uma Nia ali Vamos pegar a Nia, vai Só pela diversão Só pela diversão vamos pegar a Nia, vai Eita, a Nia Ih, o cara, tem um cara aqui também, velho Mas não vou pegar ali não, velho Só pegar a Nia mesmo Só pegar a Nia mesmo Porque não dá, né, velho Calme lá, né, mano Oi, tudo bom, miguinho? Tudo bom, miguinho? Eu vou fingir que não vi pra dar uma chance Eu vou fingir que não vi pra dar uma chance Olha como é que eu sou legal, mano Olha como é que eu sou legal O Ash Essa mina aqui já morre Beleza Agora eu vou no Ash É, vamos no Ash dar o beijão nele Tá, agora como a mina já morreu A partida já tá ganha Eu vou dar um relug aqui pra poder pegar a última mina no Vitinho e GG, velho A mina lá morreu, então Meio que já tá ganha Não tem mais chance deles vencerem Muito difícil Então eu vou só fazer um relug pra ninguém pegar a hatch Que eu... Tô só fazendo negócio de hatch, velho Nice GGzão, mano Funcionou muito bem essa build, velho Caramba, a gente faz o relug tranquilo Sem ter a preocupação de não saber onde os caras vão estar Opa Opa, unbreakable But not today, not today, velho Ainda bem que eu vim nele Agora sim, sem preocupação, mano O Dr. Talker é muito bom por causa disso, velho Tu derruba o cara e já sabe o que vai achar ele depois Então, suaveira GG, mano Tamo janta aí, Vitinho É nóis, caralho Pô, jogamos pra caralho Pô, mano, nem me fala Tu foi o astro dessa partida Você jogou demais, mano Ah, obrigada Tava janto Então é isso, gente Espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho Tá bom, mano? Desculpa aí a minha retardadice aí no final Tá bom, é? Fico por aqui, gente Espero que vocês tenham gostado Fechou? Fala aí nos comentários Se você quer que eu traga mais vezes os gêmeos aí no canal Que é um killer divertido de jogar Não é tão forte Mas você vê que ele pode fazer um estrago tremendo, velho Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o video Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo video Um abraço E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal